Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Concurso IBGE, sai novo edital complementar com vagas em 10 estados. Rodrigo aqui, já chega daqui a um lado, inscreva-se no canal. Em um novo edital aí, complementar aos concursos IBGE de 2019 e 2021, o Instituto seleciona apreendimento de 26 vagas para coordenador. Às vésperas do Censo Demográfico 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou mais um edital complementar referentes aos concursos aí de 2019 e 2021. Dessa vez são oferecidas aí 26 vagas, sendo 25 para coordenador censitário e sub-área e uma para posto coordenador censitário de área. As oportunidades estão distribuídas por 24 municípios em 10 estados brasileiros. No caso do coordenador de área, a vaga em questão é para o Mato Grosso, na cidade de Sinop. Em ambos os casos, para concorrer é preciso nível médio ICNH, definitiva ou provisória, na categoria B. A remuneração mensal para coordenador censitário e sub-área será de 3.100, enquanto para coordenador de área contará com iniciais de 3.677,27 centavos. Em ambos os casos, a jornada será de 40 horas e além dos salários aprovados serão direito aos benefícios aí como auxílio alimentação, transporte, pré-escolar, assim como férias e décimo terceiro salário proporcionais. No caso do coordenador censitário e sub-área, o contrato terá duração inicial de um ano, enquanto o coordenador de área será contratado por sete meses. Em ambos os casos, há chance de prorrogação de serviço. Então as inscrições aí seguem abertas. Confira lá o edital para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhuma atualização. As inscrições são online, mediante o preenchimento e formulário disponibilizado no site do IBGE. Então o projeto seletivo será feito por meio de uma análise de títulos. O resultado está previsto aí conforme o cronograma do concurso, beleza? E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.